Esse é o DK da BF, o predileto delas Você me vira a cabeça Aí, não aguento mais esse papo aí de nego que tá sofrendo por amor aí Aí, não aguento mais esse papinho aí De gente que tá falando que tá sofrendo por amor Sofrer por amor o quê? A vida é muito curta pra gente sofrer de amor E antes de amar alguém tem que se amar primeiro, tá? Um minutinho de atenção, me escuta por favor Um minuto de atenção, me escuta por favor A vida é muito curta pra gente sofrer de amor A vida é muito curta pra gente sofrer de amor Quem ganhou, ganhou Quem perdeu, perdeu Quem ganhou, ganhou Quem perdeu, perdeu Sofre quem quiser, quem não pode sofrer sou eu Tofre, cofre, quem quiser, quem não pode sofrer sou eu Tofre, cofre, quem quiser, quem não pode sofrer sou eu Vai se preparando menina que meu boneco tá bolado Quando eu pegar sua buceta Quando eu pegar sua buceta vai ser sequência de fato Caralho, adoro velar de quatro Tocando filme pensando, olha o tamanho desse rap Tocando filme pensando, olha o tamanho do tim Tocando filme pensando, olha o tamanho do tim Esse é o DK da BF, o que que leva o zero? Aê mulher, refeita o menino mal porra, é o DK da BF Canal Fite, to eu porra, é o DK da BF